O jornal agora é sério, corre com nós ou corre de nós, estamos aqui em frente à prefeitura de Juquitiba e olha só, o homem que aumentou a frota dos carros da saúde de uma maneira impressionante tá ele aqui ó, prefeito Aires e apresentando mais uma 0KM prefeito, mais uma van para a saúde? Olá pessoal, bastante alegria né, e necessário também melhorar o transporte da saúde e a cada dia que passa esta van vai lá para transporte paciente também, com 15 lugares, mais acessibilidade em nome do prefeito Aires, quero agradecer o deputado Itamar Borges lá atrás, nós fizemos o pedido e chegou esta van para utilizar na saúde portanto, é melhorando a frota a cada dia, é melhorar a qualidade de vida do nosso povo juquitibense Olha, é impressionante como que você forma parcerias né, independente de partidos, independente de deputados né você tem essa amabilidade no campo político aí né É, eu sempre digo o seguinte, quem ganhou a eleição precisa virar parceiro porque conflito, reino dividido não vai a lugar nenhum, só enfraquece e eu estive em Brasília esses dias, me relaciono muito bem com vários trabalhadores fui recebido por vários deputados lá e estamos trabalhando a cada dia mais para poder alcançar o objetivo e sabemos que tem muito a fazer porém, Juptimo é uma cidade grande, município grande, com bastante dificuldade e um município já bem mais velho que outros municípios então, tem a manutenção desse município, ela é constante mas como passou esse tempo de chuva, atingiu o município todo então, estamos recuperando as estradas pouco a pouco porque daqui uns dias, Guto, o que vai acontecer? As peruas combi não vão poder mais rodar a nossa preocupação dos acessos é essa porque esse tipo de veículo, ele não serve para o estado de terra né principalmente quando ela não tem condições Prefeito, isso aqui também mostra que esse presente, mais um presente para a cidade de Juquitiba a importância de ter as contas em dias né Pois é, é o que eu sempre falo é importante que no nosso governo, as nossas contas estão pagas estamos continuando pagando os parcelamentos manter as contas públicas em dia para poder continuar recebendo convênios como vão acontecer várias obras dentro do nosso município Tá certo então, prefeito, muito obrigado pelas informações parabéns aí por mais um veículo adquirido para a saúde e parabéns também ao deputado Itamar Borges parceirão aí Um grande abraço a todos e o trabalho continua Valeu, prefeito